Bom dia, ouvintes. Nós estamos realizando essa semana a nona semana de tecnologia da Escola Senai de São Carlos. É um evento que prevê uma série de palestras, uma série de mini cursos e a casa aberta para que as pessoas também possam conhecer os nossos ambientes, os nossos alunos trabalhando em condição normal de trabalho. É composta de uma série de palestras voltadas para o público interno, mas com possibilidade das pessoas que se interessarem fazerem sua inscrição por meio do Facebook da nossa escola, Facebook Senai de São Carlos, e também participarem dos mini cursos e das palestras. E mais uma vez, no sábado, a partir das 8 horas até as 5 horas da tarde, nós estaremos recebendo as pessoas da comunidade para conhecer os nossos ambientes. Nós temos a certeza absoluta que será um dia todo especial, como será essa semana, uma semana muito especial. Afinal de contas, o Senai tem toda uma tecnologia, toda a aparelhagem destinada a promover qualificação profissional de qualidade. Certamente, Edilandão. E nesse momento que a gente abre as nossas portas para que a comunidade de São Carlos possa conhecer esses ambientes, esses equipamentos que estão à disposição dos alunos, numa condição real da nossa escola. Nós vamos estar tendo um dia letivo, onde todos os alunos vão estar desenvolvendo atividades em nossas salas de aula, em nossos laboratórios, em nossas oficinas. Maiores informações como podem ser obtidas? Por meio do Facebook, na nossa página, que é Senai São Carlos. Jornal TBC Web.